Bom, então, desde Lisboa, duas boas tardes, as boas-vindas a todos, depois de, no fim da semana passada, termos tido a sessão de abertura e um debate muito interessante, que espero que tenham podido acompanhar, encontramos-nos hoje para a segunda sessão do segundo curso em Literatura, Humanismo e Cosmopolitismo, organizado pelo Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Desde a passada quinta-feira até meados de julho, estaremos a discutir o tema distopia e estaremos a fazê-lo a partir de múltiplos ângulos de abordagem, de áreas de saber variadas, estaremos a ouvir e dialogar com alguns especialistas que generosamente aceitaram partilhar connosco as suas investigações e o seu conhecimento. Sem mais demoras, o primeiro orador destas sessões individuais é o meu colega Gianfranco Ferraro. Todos os participantes receberam, espero eu, a sinopse desta apresentação e um breve currículo do orador, pelo que, para que esta apresentação não fique demasiado longa, eu abreviarei e poupo-vos aos elogios que, na verdade, estão aqui escritos sobre o autor e relembro apenas o título da apresentação, a Esperança ao Avesso, o subtítulo da Utopia do Controlo ao Espírito da Distopia. Gianfranco, bem-vindo, é muito bom rever-te, a sala é tua. Muito obrigado, Bruno. Sou eu que te agradeço por me ter convidado e também por teres partilhado esses interesses que fazem parte, que são interesses comuns e, aliás, a partir da utopia, já começamos a entreter laços que vão muito para além também deste ótimo curso, quer dizer, ao qual sou sinceramente honrado de tomar parte. Pronto, espero que teremos, obviamente, possibilidades também de continuar de construir coisas juntos, não trabalhos comuns no interior desta grande utopia, que é o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e, pronto, continuando também a partir das conversas que também pude haver, espero eu, com outras pessoas no contexto deste curso. Bom, eu, em princípio, pronto, sabia que era uma, já houve uma sessão inaugural, sei que haverá, pronto, que haverá muitas mais sessões sobre esse tema da distopia. Permitir-me, digamos, de fazer também uma introdução que é muito pessoal, no sentido de tentar também explicitar qual é a minha própria abordagem, obviamente, do tema da distopia e, obviamente, o que liga a questão da distopia ao próprio horizonte da utopia, do pensamento utópico, das imagens utópicas e, sobretudo, porque a questão do controlo constitui, pelo que eu consigo ver, um elemento absolutamente comum às utopias, tal como às distopias e, portanto, como é possível, atravessando a questão do controlo, tentar também seguir esta, quer a história das utopias ao longo dos milênios, basicamente, quer a história da distopia que tem um prazo de tempo muito mais curto. Como já antecipei, vou partilhar uma tela, assim, de termos, sim, os textos, não, na frente de nós. Também eu pensei um pouco de, pronto, de construir esta, esta sessão num contexto seminarial, portanto, vamos ler os textos, eventualmente, comentá-los seguindo este fio que estou a descrever. Muito bem, por favor, se houver algum problema, eu estou, é só, é só dizer. Então, conseguem ver, sim? Sim, está ótimo. Perfeito, então... Muito bem. Começando já, digamos, por princípios, sobre o conceito, digamos, a partir do qual nós construímos ou pensamos, ou podemos pensar uma distopia. E cada vez que falo da utopia, sempre coloco, quer dizer, como uma espécie de epígrafe, este texto de Eduardo Galear, citado, que cita Fernando Pirri. A utopia está lá no horizonte, me aproximo de dois passos, ela se afasta de dois passos. Caminho de dois passos e o horizonte corre de espaços. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar? A questão, obviamente, se nós podemos dizer a mesma coisa, ou mesmo, as mesmas coisas que podemos dizer da utopia, também a propósito da distopia. E é uma primeira questão, digamos, que ponho assim, que coloco entre nós. Agora, algumas distinções meio metodológicas também para entender o lugar, o estranho lugar em que começamos a entrar. Ou seja, a distinção entre utopias, heterotopias, distopias e retrotopias. Sabemos como a utopia, cujo termo foi conhecido, foi inventado em 1516 por Thomas More, tem, digamos, duas possíveis não distinções ou significados. Ou seja, a ideia de um não lugar, se a utopia se liga ao grego ou topia, o bom lugar, se o significado da utopia se liga ao prefixo eu, que em grego significa bom. A heterotopia foi uma invenção, um termo inventado por este filósofo francês mais recente, Michel Foucault, e veremos alguma coisa daqui a pouco sobre esta questão, a significar um lugar ou outro, ou seja, um lugar físico, portanto, não um lugar inventado, feito por imagens. E encontramos, enfim, a questão, a própria noção de distopia como mau lugar. Portanto, algo que, sem dúvida, contrasta com o elemento da utopia, lá onde se entende por utopia a ideia de bom lugar. E, enfim, mais de recente, também, o outro filósofo alemão, Bauman, criou este termo de retrotopia, ou seja, um lugar ancrado no passado. Agora, na distinção que Foucault faz, precisamente, entre utopias e heterotopias, nós vemos, precisamente, a distinção entre aquilo que é, que faz parte de um horizonte das imagens, portanto, de lugares que não são reais, no caso das utopias, posicionamentos sem lugar real, são lugares que mantêm uma relação geral de analogia direta ou inversa com o espaço real da sociedade, mas, em todo caso, essas utopias são espaços fundamentalmente e essencialmente irreais. Portanto, da irrealidade da utopia, passamos para Foucault a lugares reais que têm, de qualquer forma, a mesma função social, a mesma função cultural das próprias utopias. Ou seja, aquelas de contradizer, de alguma forma, o espaço da própria realidade. As heterotopias seriam, nesse sentido, lugares reais, lugares atuais, lugares que são projetados na própria instituição de uma sociedade que são uma espécie de utopias realmente realizadas, nas quais os lugares reais, que podem ser encontrados dentro da cultura, são, ao mesmo tempo, representados, contestados, invertidos. Tipos de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam realmente localizados. Portanto, lugares reais, construídos no espaço real. Outros autores com que podemos dialogar são, sem dúvida, Deleuze e Gattari, outros dois filósofos, que, em uma obra, Mil Planaltos, de 1980, tentaram mostrar também um aspecto que tem a ver, evidentemente, também com as utopias e, eventualmente, com as distopias. Ou seja, a própria questão da cartografar. Nós vemos como, ao longo da história, sobretudo nas utopias humanistas e nas utopias antigas, esses lugares, que eram lugares de felicidade, de construção de uma sociedade de qualquer forma diferente, realmente a sociedade histórica da qual se falava, eram colocadas, digamos, em espaços diferentes, em espaços que não eram controlados, digamos, na geografia da própria cultura que se expressava. Portanto, a cartografia, nesse sentido, joga um lugar importante, um lugar crucial nesse sentido. É certo que as cartografias nada têm a ver com o significante, ou seja, a determinação de um sujeito pelo significante. Em vez disso, o significante surge no nível mais rígido de uma das líneas, e o sujeito é gerado no nível mais baixo. Portanto, se trata, quando falamos de utopias e também de distopias, de descrever fronteiras entre a realidade e a imaginação. Se trata, e são duas perguntas que eu coloco a este ponto, de incluir ou de excluir a realidade, de incluir ou de excluir a imaginação. Agora, um elemento fundamental das utopias é o fato de termos, portanto, uma inversão do mundo, a representação ou imaginação de uma inversão do mundo real, ou também de uma reversão do mundo, quando se trata, por exemplo, das utopias, imagino, socialistas do século XIX. Não, se trata sempre de alguma coisa que, digamos, encontra a realidade para fazer de forma que a realidade, digamos, constrói por si próprio um desvio. Portanto, o objeto, o elemento fundamental das utopias é, sem dúvida, aquele de mudar a perspectiva sobre o mundo. Se trata de imaginar os não lugares como uma transformação da visão do mundo e de si próprios. Ao mesmo tempo, esta mudança de perspectiva sobre o mundo inevitavelmente encontra também uma mudança da perspectiva do próprio mundo. Se trata, portanto, de imaginar os não lugares como transformação do próprio mundo e de si próprios. Agora, dentro deste contexto, o que é uma topologia, portanto, uma ciência, uma epistemologia que estude, não? Todos esses fenómenos culturais que estão entre literatura, filosofia, música, arquitetura, desenho e quantas mais coisas. Se trata de um... Isso são, digamos, um modelo, digamos, que eu vos entrego, quer dizer, que partilho com vosso também para discutir. Se trata, sem dúvida, de um estudo dos modelos imaginários do mundo. Mas também um estudo dos modelos alternativos que foram pensados no mundo. Assim como dos paradigmas históricos, através dos quais uma cultura se coloca historicamente através da reflexão sobre o modo imaginário. E também, essa topologia, um estudo dos efeitos históricos, ou reais, dos paradigmas da imaginação. É um estudo da conexão histórica entre paradigmas da realidade e da imaginação. Portanto, vemos, então, em conjunto, dentro desta epistemologia que tenta estudar as utopias, assim como as distopias, por um lado, a realidade do imaginário, ou seja, os efeitos reais que o imaginário tem na vida concreta das pessoas, e, do outro lado, também a imaginação da realidade, ou seja, a possibilidade de... e a construção de códigos através dos quais a realidade é pensada, ou é atravessada de forma diferente. Aqui, nesta slide, vemos a quantidade de utopias também que foram criadas a partir da antiguidade até uma modernidade, digamos, relativamente... Estamos, digamos, até o século do iluminismo, pelo menos, teremos mais no século XIX, mas, ao mesmo tempo, um dos elementos... Não vou falar mais sobre isso por não tirar tempo ao que nos mais interessa, mas um elemento fundamental que eu queria explicitar aqui é, digamos, a construção de um topos, não o topos da ilha, por exemplo, neste caso, que é um topos que, como já anticipei antes, é um topos decisivo para compreender como a utopia, assim como a distopia, são colocados, digamos, numa realidade, uma realidade do imaginário que não é a própria realidade em que se vive. Neste caso, a noção, o topos da ilha constituem elementos decisivos para compreender este desvio, não? Que o código utópico tenta constituir relativamente à realidade. Agora, o que acontece no século XX? Não, pronto. Tentei, digamos, explicitar historicamente alguns dos elementos que não nos podem permitir de introduzir o nosso discurso. A questão é que a utopia, digamos, tem uma história, não um breve, como disse, estamos a falar de dois milênios, a partir de Platão, mais ou menos, até o século XIX. O século XX é um século que, na verdade, não tem utopias. Tem, como já disse um filósofo francês, riqueira, tem mais ideologias do que utopias, embora as utopias continuem a constituir-se, através de, sobretudo, de algo que um outro filósofo francês, desculpe, um filósofo alemão, ou seja, Ernst Bloch, pensou como o espírito da utopia, ou seja, o século XX, um século que não constrói mais utopias, mas ao mesmo tempo que retoma aquilo que se pode considerar um dos elementos fundamentais e que o Bloch chama propriamente como o espírito, não? Vem na parte de cima da slide, é bastante, agora devemos ... Dzień Franku, quando você está ouvindo? não sei se estaremos a ter um problema com a internet do orador vamos esperar mais um pouco peço a vossa paciência com a internet do orador desculpem o Gianfranco já avisou que teve um problema técnico com o computador e está a reiniciar o computador e entrará e retomará a sessão logo que consiga peço a vossa compreensão e a vossa paciência e aguardaremos mais uns minutos e aí e aí e aí é às vezes esses instrumentos não não dão problemas estamos a discutir distopias Gianfranco portanto fizeste uma aplicação prática de uma situação distópica portanto pareceu aliás espero que até lá tenha sido uma utopia mas sem dúvida esta foi muito bem estamos a a chegar estamos precisamente estamos aqui ok portanto estava a dizer como Pierre Machere retoma esta questão da falta de utopias no século XX para compreender um dos elementos fundamentais que nos permite de compreender o que está em causa na própria história da utopia e no nosso caso também das distopias e vou ler este breve certo olhar pelo lado da utopia optar justamente por assumir suas posições deveria significar por definição subornar cultivar margens afastar-se do caminho batido numa perspectiva de improvisação conduzida com certo espírito de aventura e que leva a resultados que não necessariamente estão de acordo com as intenções originalmente planejadas o interesse da firma está justamente nesse distanciamento gerando instabilidade e o preço a pagar pela abertura de um espaço de variação e portanto de liberdade se trata portanto digamos de uma geração de instabilidade um código que gera instabilidade e que constrói precisamente estabilidade quer para o próprio leitor quer relativamente a construção social em que o leitor está colocado é particularmente interessante a ideia para a qual este gênero é construído através de duas dimensões ao mesmo tempo uma intelectual e uma literária de ficção a utopia é teoria em forma de ficção isto é teoria modelada transformada através da ficção isto coloca ao mesmo tempo a questão de saber até que ponto a ficção modifica as posições teóricas das quais ela é o meio efetua ela uma transposição formal que preserva o conteúdo de maneira idêntica sem acrescentar ou subtrair nada ou ela intervém também sobre o conteúdo em proporções que devem ser determinadas portanto vemos como evidentemente a questão da utopia e também a questão da distopia se colocam ao nível da ficção mas ao mesmo tempo não é simplesmente uma ficção que não tem nada a dizer é uma forma digamos de ficção através da qual uma forma de pensamento também se constrói poderíamos dizer que é uma forma de pensar através de imagens ou através de um modelo ou um código específico que evidentemente não é aquele lógico ao qual estamos habituados por exemplo na filosofia ou na matemática digamos é uma forma que tem mais a ver com a literatura onde nós vemos mais a questão da ficção das imagens e mais a ver com a filosofia onde estão em causa elementos de pensamentos e de construção de uma reflexão alternativa de resto como também lembra Paul Ricoeur a utopia como gênero literário inspira uma forma de complicidade ou de conivência com o leitor bem disposto o leitor está inclinado a receber a utopia como hipótese plausível pertence talvez à estratégia literária da utopia procurar persuadir o leitor através dos procedimentos literários da ficção uma ficção literária é uma variação imaginária da qual o leitor assume as premissas por algum tempo portanto trata-se de assumir as premissas por algum tempo agora pergunta que faço aquilo que é verdade para a utopia é ou não é verdade também para a distopia se nós vamos ver algumas das distopias por exemplo as quais não estamos mais habituados simplesmente porque fazem parte do nosso digamos sentido comum ou digamos das nossas ficções quer cinematográficas quer literárias com que nós tivemos mais proximidade o caso por exemplo de 1924 de Orwell que teve até depois de 1949 quando foi escrito bem duas transposições cinematográficas nós vemos precisamente essa cumplicidade digamos assim ainda continua a fazer sentido para nós digamos quando estamos a 80 anos basicamente depois da sua da sua escrita vamos ler por exemplo este pequeno excerto em que nós vemos precisamente digamos uma parte inicial de 1924 de Orwell onde nós podemos sublinhar também o começo e a presença de um dos elementos fundamentais também que irei esclarecer e atravessar ao longo dessa sessão ou seja a própria questão do controle sabem que 1924 é unha obra escrita a Porsche imediatamente a porta da Segunda Guerra Mundial e colloca digamos a humanidade precisamente o protagonista Winston dentro de um contexto em que há uma guerra entre duas grandes três grandes superpotências e ao mesmo tempo uma potência oceania em que vive Winston é dominada por uma forma de burocracia socialista entre aspas que digamos mandada por um Big Brother um grande irmão e ao mesmo tempo é uma sociedade pensada absolutamente como uma sociedade do controle Winston que é um dos pequenos burócrata desta burocracia de partido que governa esta potência em guerra volta no seu apartamento e assim Orwell nos oferece esta imagem no interior do apartamento uma vocha agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro guisa a voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco integrada à superfície da parede da direita Winston girou um interruptor e a voz diminuía um pouco embora as palavras continuassem inteligentes o volume de um instrumento chamava-se teletela podia ser regulado mas não havia como desligá-lo completamente Winston foi para junto da janela o macacau azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a amagressa do seu corpo frágil seu cabelo era muito claro o rosto naturalmente sanguíneo a pele áspera por causa do sabão ordinário as navagas segas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao frio fora portanto temos um olhar para dentro da casa do Winston e depois um olhar do Winston para fora que ora nos permite seguir fora mesmo visto através da vidraça fechada o mundo parecia frio lá embaixo na rua pequenos rodamolinhos de vento formavam espirais de coelha e papel picado e embora o sol brilhasse se eu fosse de um azul áspero a impressão que se tinha era que não havia cor em coisa alguma portanto uma atmosfera cinzenta precisamente aquela que cinematograficamente acho que seja muito bem produzida também nos filmes a não ser nos postres colados por toda a parte não havia lugar de destaque não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo na fachada da casa logo do outro lado da rua via-se um deles o grande irmão está de olho em você dizia o letreiro enquanto os olhos pareciam perfurar o olho do Winston portanto vemos aparecer esta grande imagem do olho que observa continuamente constantemente cada um dos cidadãos e ao mesmo tempo a população no seu todo numa das distopias fundamentais do século do século XX e ao mesmo tempo a questão do grande irmão do Big Brother está também no centro no foco de uma outra distopia desta vez cinematográfica mais recente e que pelo menos imagino muitos de nós tenham visto ou conheçam seja de Truman Show que foi que tem como protagonista o Jim Carrey e que foi realizado em 1998 também neste caso nós vemos um mundo completamente fechado afastado do mundo real mas que ao mesmo tempo representa em si todas as melhores digamos condições que o próprio mundo não daria para oferecer nesse sentido seria mais um caso de uma espécie de utopia e não de distopia este Truman é nascido interior deste contexto continua a viver neste contexto toda a sua vida uma vida sem dramas sem tragédias se não digamos muito aliviadas pelos próprios animadores da transmissão ao mesmo tempo algo digamos continuamente faz falta a esta a esta personagem até que e não vou digamos descrever tudo até que o próprio Truman tenta de qualquer maneira partir de um namoramento que tem um momento determinado da vida tenta precisamente fugir e começa a verificar que algo é efetivamente estranho dentro daquele contexto ou seja que todas as personagens se mexem precisamente como se fosse um teatro tal como precisamente é o Truman chega digamos assim à fronteira deste mundo utópico e descobre que aquele mundo digamos utópico que tinha sido construído à volta dele era precisamente não uma utopia mas pelo contrário uma distopia e portanto decide de sair daquele daquele mundo enfim terceiro e mais recente exemplo de distopia desta vez cinematográfico é sem dúvidos que The Game não é esta série sul-coreana produzida em 2021 em que nós vemos digamos outra vez um lugar afastado da realidade que aparentemente funciona perfeitamente e que tem o controle sobre as pessoas como elemento fundamental da própria série e da própria narração ao mesmo tempo é um lugar não vou dizer os pormenores em que muitas personagens são basicamente constrangidas a jogar a brincar com jogos de crianças para digamos conseguir sobreviver o problema é que a sobrevivência já não é uma questão puramente de brincadeira mas é uma questão real porque os eliminados são efetivamente matados e assassinados agora dentro deste contexto que aparentemente é um contexto digamos utópico que lembra a utopia das crianças e portanto do jogo ao mesmo tempo é revistido completamente numa distopia no sentido que é um aparentemente bom lugar que se torna um mau lugar e onde o elemento fundamental é também aquilo que nos permite também demonstrar digamos alguma humanidade que se aparentemente boa no começo da série aos poucos digamos que o instinto de sobrevivência se torna decisivo para continuar a ficar dentro dos jogos aos poucos esta humanidade se revela por aquilo que realmente é ou seja má egoísta e sem a vontade alguma de salvar os outros os outros protagonistas portanto pronto três simples exemplos sem dúvida 2084 como um exemplo fulcral que nos permite ver também como o controllo se torna decisivo para compreender o que está em causa na própria distopia agora a questão que a partir daqui é o fato que o controllo não é simplesmente algo que tem a ver com a distopia mas que está em causa na própria utopia se nós formos ver a própria história da utopia e das utopias começando pela república platônica nós vemos como há um elemento que nos permite de traçar uma ligação direta com a própria questão da distopia ou o que está em causa na própria distopia ou seja a questão do controle no caso da república platônica vemos por exemplo aparecer já desde o início desculpem desde o início o controle da geração se trata de uma espécie de controle eugenético não vou ler todo o texto que coloquei aqui se trata de um controle genético sobre a modalidade de procriação e também de construção de uma sociedade considerada utopia agora a questão é que para construir essa sociedade que Platão imaginava realmente alternativa à sociedade presente portanto uma sociedade capaz de contradizer elementos de complicação que a sociedade histórica lhe colocava para construir essa realidade utópica era preciso controlar o ciclo de procriação que podia ou devia haver lugar a questão é que este paradigma utópico da procriação eugenética platônica se torna um paradigma também decisivo importante para toda a história digamos seguinte até pensamos aos nossos dias e portanto este controlo sobre a população que Platão já 2500 anos atrás sua politéia sua república não sei república completamente ideal república escrita em termos isso é uma república em forma de letras este paradigma continua digamos a ter uma influência decisiva também para as escritas dos séculos seguintes e sem dúvida continua a ter um elemento digamos uma influência decisiva também na utopia de Thomas More que digamos Thomas More escreve este humanista e filósofo inglês em 1516 portanto estamos considerando tudo dois mil anos pois dá quase dois mil anos depois da escrita da república Thomas More recupera algumas partes decisivas da utopia coloca sua utopia que Socoele toma este nome numa ilha da América do Sul o que é mais interessante para nós é ver como também na própria utopia portanto também na construção perfeita que More imagina nós vemos precisamente alguns aspectos daquele controle que nós depois continuaremos a ver também como elemento fundamental da distopia a utopia de More é antes de mais como já disse uma ilha mas se trata também de uma ilha particular é uma ilha que se constrói artificialmente a partir de uma desconexão com o próprio com o próprio continente portanto também é uma ilha digamos construída também no imaginário que é descrito como algo digamos que não existia que não preexistia e que portanto é também fruto da própria criação da própria criação humana o que é mais interessante também isso também é um dos paradigmas também que é preciso destacar e sublinhar é o fato como por exemplo a própria utopia é absolutamente descrita digamos nos seus próprios pormenores não também geográficos a ilha da utopia tem 200 milhas na sua maior largura ficando essa situada na parte média da ilha essa largura diminui gradual e simetricamente do centro para as duas extremidades de maneira que toda a ilha forma com que um semicírculo de 500 milhas de perímetro e apresenta forma de um crescente onde as pontes estão afastadas cerca de 11 milhas o mar enche toda essa imensa reentrância é algo digamos para quem foi em Florianópolis por exemplo no sul do Brasil tem muito a ver digamos com aquela imagem mas isto era digamos o elemento que queria destacar nesse caso ou seja a pormenorização que é descrita a própria ilha agora vamos à caracterização da própria sociedade interna não da sociedade utopia e lá também a mesma pormenorização que nós vemos na descrição geográfica vemos podemos vê-la também na construção da própria sociedade e vou ler isso porque digamos faz parte também e nos mostra qual é o aspecto do profundo controlo não que Morr com que Morr explicita ou inventa o seu modelo utópico de sociedade por exemplo neste caso em cada família é o mais velho que governa a casa as mulheres devem obediência aos maridos aos filhos aos pais e de um modo geral os mais jovens obedecem aos mais velhos toda a cidade é dividida em quatro distritos iguais e no centro de cada distrito há um mercado com todos os tipos de produtos é para aí que são levados e armazenados os produtos do trabalho de cada família onde cada tipo é disposto em seu devido lugar no mercado cada chefe de família vai buscar o que ele e os seus necessitam e leva tudo o que deseja sem nada a pagar na utopia não há propriedade privada nem dar compensação alguma os quarteirões vemos também a descrição dentro das cingulas cidades os quarteirões possuem cada qual um edifício central com refeitório construídos a igual distância uns dos outros com nome particular onde residem os cifograntes 30 famílias 15 de cada lado do edifício portanto vemos também essa descrição extremamente pormenorizada aí vivem e como os intendentes desses edifícios encontram-se no mercado numa determinada hora é requisita uma quantidade de víveres necessária ao número de convíveis que declaram de alimentar portanto vemos como a organização social é uma organização também decidida uma vez por todas não há uma possibilidade também de variação nesse caso vemos como há regras que funcionam e continuam a funcionar e outra questão que também Mor recupera não do modelo platônico é precisamente a organização do casamento onde nós vemos mais uma vez aparecer este elemento de controle pormenorizado da própria sociedade e do nascimento da própria sociedade as moças as moças não podem se casar antes dos 18 anos nem os rapazes antes dos 22 relações sexuais antes do casamento nem pensar quando devidamente comprovadas são motivo de punições severas tanto o homem quanto a mulher que não podem mais se casar pelo resto da vida a menos que sua pena seja suspensa pelo perdão do príncipe obviamente se vemos que há essas condenações ou essas punições evidentemente deve haver também um controle podemos imaginar adicionalmente o pai e a mãe chefes de família em cuja casa o ato foi praticado ficam publicamente desonrados por terem sido relapsos em seus deveres portanto não controla simplesmente dos coitados dos jovens como também dos pais que não cumpriram bem os seus deveres a razão para punir então severamente esta falta é que consideram que poucas pessoas iriam manter o casamento restringindo-se a monogamia e sujetando-se a todos os aborrecimentos da vida de casado ao menos que fossem estritamente impedidos de levar uma vida de promiscuidade na escolha de seus cônjuges os utopienses observam com muito rigor e seriedade um costume que nos pareceu no início extremamente absurdo e mesmo tono a esposa seja ela virgem viúva é mostrada nua ao seu pretendente sob os cuidados de uma mulher casada portanto mais uma vez controlada por uma mulher casada e respeitável e do mesmo modo um homem de honorabilidade reconhecida apresenta um novo nu a noiva rimos desse costume chamando-o de absurdo no entanto os utopienses mostravam-se igualmente surpresos com a loucura dos outros povos portanto vemos como esses elementos também de controle genético nesse caso ou das próprias relações amorosas ou afetivas que constituem digamos uma avesso das formas com que se costumava na altura casar por um lado digamos mantém esse elemento de controle radical e formalizado do outro lado dá digamos permite digamos pensar de outra forma a sociedade a partir do qual se começa a viver e este evidentemente é um dos elementos e um dos objetivos também da própria utopia ou seja contradizer portanto contradizer aquele que é um olhar ocidental através de um olhar que é diferente no final da própria utopia o humor debatê-los com mais pormenor Deus permite que um dia isso seja possível porque se por um lado não posso concordar com tudo quanto esse homem disse homem aliás muito sabedor por acaso aquele que conta a história da utopia é um navegador português Rafael Itlodeu homem aliás muito sabedor sem contradição possível é muito hábil nas coisas humanas por outro lado facilmente confesso que há nos utopianos uma porção de instituições que desejo ver estabelecidas nos nossos países desejo mais do que espero portanto esta também expressão de um desejo que não necessariamente se coloca digamos no horizonte da realização a diferença de quantas vezes de quanto nós dizemos a propósito da utopia portanto elemento do controle elemento do controle da sociedade no próprio corpus no próprio começo da utopia que sem dúvida reflete aquele problema já platônico mas que continua a existir também em uma das grandes utopias também do humanismo ou seja a cidade do sol do monge beneditino Tommaso Tommaso Campanella que coloca também numa ilha o seu próprio modelo utópico nesse caso o taprobane é o ceilão o ceilão dos portugueses perto da Índia conta também de uma história de alguém que desembarca e também acaba por conhecer uma civilização diferente aqui também no caso da cidade do sol de Tommaso Campanella nós vemos a pormenorização também da descrição que é geográfica que é também social daquela que é a própria a própria utopia vemos também por exemplo nesse caso essa utopia construída por círculos que são concêntricos no contexto de uma de uma colina vou um pouco mais mais a frente nisso também nesse caso encontramos a organização pormenorizada também no casamento o que muito nos diz também deste espírito também do controlo que continua a existir dentro de qualquer contexto utópico vamos ver como Tommaso Campanella nesse caso descreve a mesma cena que de forma diferente foi descrita por Thomas More depois entram os geradores e seguindo a determinação dos mestres e mestres ficam em repouso sem poderem nunca se consagrar o importante mistério antes de terem digerido bem os alimentos e terminado a parência portanto também aqui vemos um controle racional sistemático antes de digerir bem depois de fazer uma prece e depois nos quartos há estátuas de homens respetabilíssimos aí colocadas para serem contempladas pelas mulheres que depois pondo-se a uma janela com os olhos voltados para o céu suplica a Deus que lhes conceda torná-los mais de perfeita prova deita sentado em celas separadas e dorme até a hora estabelecida para a união quando o mestre se levanta por fora abre a porta tanto aos homens como às mulheres essa hora é determinada pelo médico portanto vemos também aqui estamos no século 17 uma hora determinada pelo médico e pelo astrólogo que procuram escolher a ocasião em que todas as constelações são favoráveis aos geradores e aos gerados portanto não só o controle da sociedade não só o controle afetivo mas também controlo médico e controlo astrológico em que uma efetivamente uma sociedade determina como se pode estou numa aula da Universidade Aberta sim até aqui sem dúvida sim vamos a fim vamos ver como elementos semelhantes também do controle que constituem para nós elementos sistêmicos da própria distopia fazem parte e esta obviamente para mim é a questão mais relevante como este elemento do controle continua a fazer parte e faça parte antes de mais da própria da própria utopia no caso da Nova Atlântide de um outro grande humanista inglês Bacon vemos aparecer uma utopia das ciências uma utopia de uma sociedade organizada através de ciências a finalidade da nossa fundação escreve Bacon é o conhecimento das causas e dos movimentos secretos das coisas e a ampliação dos limites do império humano para a realização de todas as coisas possíveis no caso de Atlântide nós vemos também este elemento de separação deste contexto utópico do resto do mundo ao mesmo tempo é algo que é descoberto e visto e ao mesmo tempo pertence a esta sociedade algo que para nós é extremamente interessante ou seja o fato de que esta sociedade desconhecida para nós desconhecida pela sociedade ocidental ao mesmo tempo conhece a sociedade ocidental portanto todas as ciências que fazem fariam parte da sociedade ocidental já fazem parte dessa sociedade longínqua e sem dúvida desligada do nosso contexto aqui também encontramos e para concluir a questão portanto também dentro deste contexto outro tipo de utopia nós vemos também um elemento também de controle em que todas as ciências são submetidas a uma forma de controle que ainda os ocidentais não descobriam da mesma forma os estrangeiros são controlados precisamente para que os habitantes da nova Atlântide consigam eventualmente aprender mais sobre ciências sobre questões que são desconhecidas e por isso mesmo o estrangeiro é evidentemente um objeto de controle o estrangeiro que chega a uma casa dos estrangeiros a casa dos estrangeiros com um belo edifício espaçoso feito de tijolos de uma cor um pouco mais azul que o nosso e com belas janelas algumas de vidro outras com uma espécie de gingão encerado ele nos levou primeiro a uma bela sala de estar no andar de cima e depois perguntou quantos éramos e quantos estavam doentes respondemos que estávamos em tudo saudáveis e doentes 51 pessoas sublinho aqui mais uma vez a modalidade pormenorizada em que tudo é descrito e são elementos que aparentemente não tem nada a ver com a própria imaginação ou com a própria descrição literária que não nos importa se eram 49 se são 52 ou a cor com que estava construído o próprio edifício e dessas sete eram doentes ele nos convidou para ter um pouco de paciência e aguardar o seu retorno que aconteceu cerca de uma hora depois então lá ele nos levou para ver os quartos designados para nós em número de 19 e parecia que havia estabelecido que quatro desses quartos que eram melhores que os outros receberiam quatro dos homens mais importantes da nossa empresa e os acolheu individualmente enquanto os outros 15 quartos deveriam nos abrigar dois a dois os quartos eram bons e alegres e decorados com decoro então eles nos levou para um longo corredor semelhante a um dormitório onde eles nos mostrou tudo de um lado porque do outro lado havia apenas a parede e janelas 17 cenas muito bem cuidadas com divisões de madeira de cenas no dia seguinte por volta das dez horas o governador estamos a falar do governador da Atlântida voltou para nós e depois de cumprimentar nos disse amigavelmente que ele tinha vindo nos visitar e ele pegou uma cadeira e sentou-se e cerca de dez de nós os outros eram subordinados tinham saído sentamos com ele e quando estávamos sentados começou nós da ilha de Ben Salém esta era chamada da sua idioma temos este privilégio que por causa da nossa localização isolada e as leis sobre o sigilo que temos para os nossos viajantes e a rara admissão de estranhos conhecemos muito bem a maior parte do mundo habitável enquanto nós mesmos somos desconhecidos portanto uma vez que se concorda que quem menos sabe faça perguntas é mais certo do que para passar o tempo vocês façam perguntas para mim e não para vocês não vou digamos acrescentar porque acho que não sei Bruno também diz-me tudo aqui uns 10 minutos acho que esgotamos o tempo não? mais um minuto ou dois sim mais um minuto ou dois? não não estava a brincar não mas mais uns minutos para depois podermos conversar também um bocadinho certo certo perfeito pronto vou digamos vou saltar um pouco desta parte digamos sobre a Nova Atlântia queria dizer que queria explicitar como este aspecto do controle também faz parte de algumas das utopias políticas por exemplo do século XIX é o caso do falasteiro por exemplo de de Charles Fourier não? este filósofo francês em que nós vemos aliás mais uma vez aparecer pronto esta é uma das características também desta utopia é preciso no regime social que o trabalho seja atrativo tanto como são agora as nossas festas dos nossos espetáculos espero pelo menos em parte que esta aula tenha sido atrativa como uma pelo menos como uma pequena digamos festa ou um pequeno seminário realmente valioso mas a questão que mais interessa é também o fato que também portanto também no falasteiro de Fourier nós vemos aparecer o que também uma descrição pormenorizada de todas as atividades que devem ser feitas devem ser estruturadas dentro daquele daquele lugar assim como por exemplo também a maneira com que se devem construir ou não laços africanos agora a questão interessante digamos é que do século 19 em que temos estas últimas utopias antes digamos do desaparecimento das utopias no século 20 nós vemos também aparecer algumas formas de utopias que têm precisamente a ver com o próprio controle uma dessas utopias nomeadas estudadas por Michel Foucault e que aparece precisamente no século 19 é a utopia do panóptico uma estrutura arquitetônica que também podemos ver por exemplo aqui em Lisboa mas que ao mesmo tempo é adaptada muitas vezes que era a construção de prisões que era a construção de hospitais psiquiátricos agora a questão interessante é que o Jeremy Bentham quando inventa digamos assim esta utopia não é uma digamos em que podemos ver sobretudo a esquerda esta estrutura em que a partir digamos de um lugar central se pode ver sem que a própria o próprio polícia ou a própria guardia possa ser visto possa ver digamos todos os prisioneiros todos os hóspedes daquela própria estrutura a partir de um lugar central quando os hóspedes são colocados precisamente nas periferias esta utopia do controle tem digamos pensada como utopia constitui ou acabou por constituir um dos elementos fundamentais das distopias do século XX e não é a caso que em 1934 tal como conseguimos ler no começo naquela primeira naquele primeiro excerto um Winston digamos é objeto de controllo da parte da parte do 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 Big Brother o princípio vou ler simplesmente isto o princípio é conhecido na periferia uma construção é anel no centro uma torre esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel a construção periférica é dividida em celas cada uma atravessando toda a espessura da construção elas têm duas janelas uma para o interior correspondendo as janelas da torre outra que da para o exterior permite que a luz atravesse a cela de lado a lado basta então colocar um vija na torre central e em cada cela trancar um loco um doente um condenado um operário um escolar pelo efeito da contraluz pode-se perceber da torre recortando-se exatamente sobre a claridade as pequenas silhuetas cativas nas celas de periferia tantas jaulas tantos pequenos teatros em que cada ator está sozinho perfeitamente individualizado e constantemente visível o dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente em suma o princípio da masmorra é invertido o antes de suas três funções trancar privar de luz e esconder só se conserva a primeira e suprime as outras duas a plena luz e olhar de um vija capta melhor que a sombra que finalmente protegia a visibilidade é uma armadilha portanto vemos esta construção de uma utopia uma utopia realizada neste caso aliás uma eterotopia no sentido que dava antes a Foucault que constrói também uma forma psicológica de adaptação à própria realidade daí o mais importante do panóptico induzir no detento um estado consciente permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder pensamos em Winston em 1924 ou pensamos também em Squid Game fazer com que a vigilância seja permanente seus efeitos mesmo se descontinua em suas ações que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a qualidade do seu exercício que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce enfim que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são portadores portanto constitui digamos para Foucault esta sociedade em que um poder individualizante uma sociedade disciplinar que digamos constrói efetivamente se constrói se baseia em si próprio através de uma transparência total dos seus indivíduos e aparece portanto a partir disso também uma noção de norma uma noção de normal também diferente daquilo que poderia existir antes do aparecimento desta utopia realizada desta eterotopia esta eterotopia panótica agora um elemento que também é e vamos mesmo a acabar nesse sentido o que digamos se torna decisivo nesta nova estrutura do poder vou saltar por isto mesmo acabar o tempo o elemento decisivo é sem dúvida visibilidade uma visibilidade que permite digamos a quem controla essa estrutura de também a estrutura da sociedade por um lado de controlar a população no seu todo e do outro lado de controlar cada indivíduo singularmente a esta noção também de controlo de sociedade disciplinada Foucault dá o nome de poder pastoral precisamente a partir da ideia de como o pastor exerce o seu próprio poder sobre as ovelhas ou seja o pastor exerce sobre um rebanho mais do que exerce um poder sobre um rebanho mais do que sobre uma terra o pastor reúne guia e conduz seu rebanho mas o que o pastor reúne são indivíduos dispersos eles se reúnem ao som da sua voz inversamente basta que o pastor desapareça para que o rebanho se espalhe dito de outro modo o rebanho existe pela presença imediata e pela ação direta do pastor o papel do pastor é portanto de assegurar a salvação do seu rebanho os gregos diziam também que a divinidade salvava a cidade e jamais cessaram de comparar um bom chefe ou um timoneiro como o pastor salva seu rebanho é bem diferente não se trata somente de salvá-los todos todos juntos ou aproximar-se o perigo tudo é uma questão de benevolência constante individualizada e final este aspecto portanto de controle pormenorizado sobre os indivíduos que Foucault identifica no panóptico como utopia realizada e também que se torna uma utopia social no século XIX e depois pensamos também no século XX que será o século das grandes das grandes tragédias por exemplo dos campos de concentração nós vemos como precisamente essa utopia do controle pormenorizado e sistemático tem mais diretamente tem mais diretamente a ver com a vida dos símbolos indivíduos por volta da metade do século XVIII centrou-se no corpo espécie no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte de processos biológicos a proliferação aos nascimentos e a mortalidade o nível da saúde da duração da vida a longevidade com todas as condições que podem fazê-los variar vemos portanto como na sociedade se realiza de alguma forma aquela forma digamos utópica que nós tínhamos visto nas utopias por exemplo eugenéticas platônicas depois também nas utopias humanísticas até que no fim do século XIX nós vemos aparecer esta moral a moral vitoriana descrita por Foucault na vontade de saber em que nós vemos efetivamente depois de realizar-se um controle digamos assim familiar dos próprios casamentos que ao lado digamos de um controle que é também um controle policial um controle feito por um regime de surveilhança sistemática tem também um controle das próprias maneiras de viver e das próprias atitudes não há digamos uma norma que define o que é digamos uma forma de sexualidade boa ou que pode ser gerida pela sociedade é uma outra forma de sexualidade que deve continuar a fazer parte da sociedade mas deve ficar ao lado ser expulsada e por exemplo portanto vemos no centro a noção é o ideal da família e do outro lado por exemplo a noção também de estilismo de prostituição todas aquelas anormalidades médicas e sexuais que devem ser colocadas que devem ser colocadas ao lado da sociedade portanto realiza-se digamos assim uma forma digamos pensadas nos séculos antecedentes da própria a partir da própria utopia a questão interessante é que estas formas também de controllo continuam a bater effetto também na nossa sociedade contemporânea portanto não são no contexto literário que nós descrevemos por exemplo em 1934 por exemplo na cinematografia distópica a questão que eu me coloco a este ponto e vamos fechar de que forma por exemplo num espaço que é pensado como uma grande aldeia global não como tinha pensado Marshall McLuhan em que todos estamos conectados e todos podemos como agora ser vistos por exemplo sem necessariamente ver as pessoas com que estamos a falar dentro deste espaço que é um espaço evidentemente radicalmente transformado daquela que podia ser pensado no contexto das utopias humanísticas começam a aparecer algumas distopias que falam digamos assim a nós ou constroem algumas formas hiperbólicas como é no caso do Squid Game como é no caso do 1934 como é no caso do Tumancho que não são impossíveis que não aparecem digamos as sociedades impossíveis mas que de alguma forma constroem ou reconstroem hiperbolicamente as nossas formas de sociedade vou digamos concluir por exemplo uma das ficções de Borges é por exemplo também a ficção da biblioteca de Babel em que nós vemos por exemplo esse espaço completamente fechado em si e que ao mesmo tempo um espaço digamos utópico distópico não em que os bibliotecários digamos toda a humanidade é pensada como uma humanidade de bibliotecários que ao mesmo tempo se vêem e podem ver-se reciprocamente de qualquer hexágono simplesmente leio o texto em amarelo de qualquer hexágono vêm-se os andares inferiores e superiores interminabilmente a distribuição das galerias é invariável ainda abaixo a biblioteca é uma esfera cujo centro cabal e qualquer hexágono cuja circunferência é inacessível portanto a nossa aldeia global digamos assim completamente digamos digital se constrói digamos dentro de um formato que também foi pensado literalmente mas que uma vez realizado constrói por si próprios ou hipérboles que nos permitem também de nós pensarmos de forma de forma diferente e nesse caso e venho verdadeiramente ao fim pedindo desculpa pela pequena interrupção que houve no começo e por ter tomado mais alguns momentos a utopia e sim pode ser pensada e podemos continuar a pensar como um avesso como um espelho da sociedade tal como tal como foi pensada no por Michel Foucault por vários outros autores por Marcheret mas ao mesmo tempo a coisa interessante é que este elemento do controle que nós vemos aparecer no próprio contexto na própria tradição utópica quando se realiza quando efetivamente aparece como utopia realizada do controle dentro das nossas sociedades é gerador de formas distópicas portanto de formas que mantém um dos elementos cruciais da própria da própria utopia ou seja aquilo de nos permitir de pensar a nossa sociedade de forma diferente se não através de um conteúdo de esperança pelo menos através de um conteúdo que é eu digamos chamei assim um avesso da esperança ou seja uma premonição daquilo que pode acontecer se determinados elementos são conduzidos até ao céu extremo portanto nesse caso espírito da utopia e espírito da distopia parecem ser tangentes precisamente a partir deste uso da imaginação como código fundamental que nos permite ver também no caso por exemplo do próprio controle os aspectos que são aspectos marginais os aspectos que através dos quais nós podemos olhar a nossa sociedade de forma diferente é claro que se por exemplo por um platão rumor o controle era algo que permitia aquelas sociedades específicas em que eles viviam de olhar para as próprias sociedades de forma diferente sem necessariamente pensar de realizar aquele tipo de sociedade do controle a questão é que nas distopias nós vemos precisamente não o controle como forma digamos de realização feliz da própria existência mas como algo que nos permite ver o controle que já foi implementado dentro das nossas sociedades no céu extremo e na sua e nas suas formas mais difíceis que nos permitem por um lado também de ver como uma felicidade seja difícil para a humanidade dentro de determinados contextos e nesse sentido o aparecimento do espírito da distopia que contrasta com o espírito da utopia é também evidentemente um elemento cultural que muito nos diz tal como cada utopia diz relativamente ao seu próprio tempo do próprio tempo em que a distopia aparece é pronto é isso obrigado espero ter sido claro talvez um pouco com necessidade de ir à frente sobre muitas coisas muito 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 obrigado especialmente por este grande esforço de síntese que tu fizeste foi notável e percebemos todos desse grande esforço já temos perguntas portanto agora aquilo que propomos aos nossos aos nossos aos nossos oradores é que depois possamos debater durante um pouco estas ideias que nos apresentaram Tauana Boa tarde aqui aqui é de tarde aqui no Brasil está dando para ouvir? sim sim ah sim eu vou tentar ser breve eu tenho duas perguntas professor Jean Franco eu achei tão interessante eu não conheço muito desse tema é um tema um tema assim que eu ainda vou estudar com mais profundidade mas eu achei interessante as imagens das ilhas que o senhor trouxe algumas referências que o senhor fez a Deleuze e tem um manuscrito dele que eu gosto muito e quando eu vi as imagens das ilhas eu lembrei desse manuscrito até abri aqui no meu computador que é causas e razões das ilhas desertas e aí ele ele coloca uma coisa lá que eu acho muito interessante e aí já parte da primeira pergunta não é exatamente uma pergunta mas eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso em que ele coloca sonhar ilhas com angústia ou alegria pouco importa é sonhar que se está separando ou que já se está separado e aí eu pensei assim na ideia da relação entre a utopia e o egoísmo entre a utopia e a solidão também achei interessante o senhor falando sobre a utopia e a construção da sociedade e aí eu pensei também na utopia e na construção do eu mesmo então eu queria que o senhor comentasse sobre essa relação entre utopia e egoísmo e entre utopia e solidão e a outra coisa também só o último comentário acho que é interessante quando o senhor apontou prisões manicômios esse enclausuramento que é feito com algumas pessoas e a relação disso com a utopia ou a distopia e aí a minha pergunta é a seguinte será que o suicídio ele pode ser considerado um ápice da utopia ou de uma distopia pode ser considerado um desculpe pode ser considerado um ah sim o suicídio o senhor acha que o suicídio ele pode ser considerado um ápice da utopia ou da distopia eu estava pensando até na situação do suicídio dos detentos por exemplo aqui no Brasil o estado ele é responsabilizado quando um detento um preso se suicida eu pensei nisso eu gostaria que o senhor comentasse não sei se eu me expressi com clareza mas enfim é isso sim sim muito obrigado 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 Heitor porque me dá a possibilidade de expandir um pouco algumas coisas que ficaram um pouco puxadas relativamente a primeira a primeira questão o texto de Deleuze eu citei digamos esta questão da cartografia digamos que é digamos é algo que Deleuze partilha digamos uma ideia digamos de pensar a própria o próprio pensamento utópico porque nós partimos desta questão não a questão é o pensamento utópico é algo que pertence às disciplinas as mais diferentes possíveis é por si próprio uma questão interdisciplinar é filosófica é literária ao mesmo tempo é arquitetônica é pintórica é musical tem utopias musicais é política claramente não é estética portanto digamos a utopia é dificilmente não pensável dentro de uma disciplina agora o esforço que Deleuze e Gattari fazem sem dúvida é de construir a partir digamos também não desta noção de cartografia uma noção de pensamento diferente que tem em conta evidentemente também o fato de que o pensamento não se constrói simplesmente a partir de um código que seja o código de escrita não o código de uma escrita lógica como pode ser aquela que somos habituados nós por exemplo dentro do contexto universitário e portanto a utopia digamos se coloca perfeitamente dentro deste espaço agora o próprio escrito sobre a ilha deserta de Deleuze sem dúvida é filho digamos dessa noção desta tentativa cartográfica de pensar o pensamento como uma forma de cartografar não se trata de escrever mas se trata de cartografar novos mundos e efetivamente a utopia a tradição utópica faz parte disso e se nós pensamos agora e venho a sua pergunta mais pomenalizada que a tradição da solidão é uma questão extremamente interessante porque nós temos que pensar como a utopia sim nasce em 1516 agora se nós pensamos como os primeiros Gianfranco estamos de novo com dificuldades em ouvir-te será voltado a acontecer a dificuldade com a internet vamos só aguardar mais uns minutos ou uns segundos espero eu imagino que como há pouco ele terá terá tido que fazer cair a sessão e retomá-la então vamos só esperar só para não deixarmos este debate maior até porque imagino que possa haver outros interessados em participar estou aqui novamente desculpa foi abaixo foi abaixo a ligação outra vez estava a dizer esta questão o nascimento da utopia moderna pelo menos é contextual as primeiras explorações geográficas e é um elemento ao mesmo tempo fundamental como as utopias geográficas são também elementos que se nós considerarmos por exemplo as atitudes dos primeiros exploradores penso sobretudo a Colombo ou a Merigua Espucci que conheço mais tem este aspecto também de ir por exemplo para um lugar desconhecido e ao mesmo tempo quando se começa digamos a entrar quando os primeiros exploradores começam a entrar e a fazer tudo aquilo que nós sabemos dentro dos vários continentes sabemos como há por um lado por exemplo a necessidade ou o pensamento de ir para uma terra desconhecida e a terra por exemplo do Preste João no caso dos exploradores portugueses é o é o lago Parime por exemplo o Eldorado no caso por exemplo dos exploradores espanhóis quero dizer há este elemento utópico digamos que pertence à própria realização lá vem a questão da solidão seria extremamente interessante também pensar nesse caso de que forma digamos a utopia ou as respostas que Mor tenta oferecer naquela forma oferecendo uma noção de sociedade diferente daquela que se vivia digamos permite de pensar também a solidão mas também a relatividade não da sociedade em que se vive em que não é que no momento em que digamos os exploradores europeus começam a ver outras formas de vida o próprio Mor começa a pensar outras formas de vida é o primeiro resultado o primeiro o primeiro êxito de todo esse esforço é claramente o fato do que há outras formas de vida que não correspondem às nossas não aquelas ocidentais portanto que é possível ou até desejável viver de forma de forma diferente e isso evidentemente provoca uma primeira assim um primeiro aspecto de solidão que não é simplesmente solidão de quem abandonado uma ilha de alguém que chega que chega em tabra urbana que chega na ilha da utopia mas do próprio leitor que percebe de quanto digamos de quanto relativo seja a sua própria maneira de pensar isso acho que seja um dos elementos objetivos fundamentais agora relativamente à questão do suicídio portanto da utopia realizada do controle no contexto no contexto prisional e penso também no contexto psiquiátrico mas também como quando havia pelo menos hospitais psiquiátricos também como a questão do suicídio não era uma questão extremamente relevante mas podemos pensar ainda dentro da nossa sociedade de controle quais são as causas que tornam uma vida não indivídua quando tudo é controlado ou cada vez mais se deseja controlar dali sem dúvida há este aspecto digamos assim do suicídio penso eu mas é um pensamento que me vem assim como algo digamos de não pensado não pensado até o fundo pela própria utopia não pelas próprias utopias quando lá se realizam uma coisa que eu tentei dizer mas assim digamos não era objeto da aula esta é que nenhum dos utopistas verdadeiros querem verdadeiramente realizar as suas utopias esta é uma das questões que talvez seja preferível dizer nem campanela nem humor aliás humor já li alguma coisa humor também expressa esta contradição entre aquilo que se espera aquilo que se deseja nem tudo é desejável nem tudo é esperável daquilo que ele manifesta na utopia os utopistas não querem que as sociedades se tornem iguais às próprias utopias ao mesmo tempo digamos se for assim a questão é o que se torna o que que se torna verdadeiramente impensável das próprias utopias o problema é que quando muitas dessas utopias foram realizadas eu dizia a propósito do caso da eugenética ou do controlo quando essas utopias do controlo se realizam e se tornam digamos efetivas não formas de vida verdadeiras na sociedade evidentemente peço de novo a vossa paciência e se torna Obrigado. A internet está claramente a lutar contra nós, mas eu peço, pergunto se mais alguém tem perguntas, questões, intervenções. Obrigado, Ero. Vou eu fazer uma ou duas, eu na verdade tinha aqui três ou quatro, mas queria só perguntar-te o seguinte. Finalmente, pareceu-me que estavas a certa altura a negociar com dois tipos de utopia, ou seja, por um lado a utopia meramente imaginativa, ou seja, quase em forma de pensamento ou de thought experiment, de pensamento meramente livre, e por outro lado exercícios utópicos que eram, que a mim me pareciam quase exercícios de cidadania dos autores, ou seja, momentos em que os autores reagem à sua própria sociedade, dando, por exemplo, uma alternativa ou dando uma forma de contraste. Mas na prática estas duas formas de utopia e distopia têm consequências diferentes, ou seja, para mim, do ponto de vista daquele que lê, ou do ponto de vista daquele que vai passar por isso, uma utopia passível de ser realizada é muito mais angustiante do que um mero exercício, por exemplo, um exercício teórico ou um exercício hipotético. E se depois puderes dizer alguma coisa sobre isso, agradeço. Outra pergunta que tinha para fazer, vou, se calhar, saltar uma, mas uma outra pergunta que tinha para fazer é a seguinte. Quando começaste a ler as passagens da utopia do Thomas Moore, aquilo que me escorreu foi, se este texto tivesse sido escrito hoje, ele não seria utópico, mas seria distópico. E ocorreu, logo na primeira sessão, na sessão de abertura, discutimos muito esta ideia de que a utopia de uns é a distopia de outros. E pareceu, a certa altura, quando fizeste, por exemplo, a descrição do casamento, etc., que poucos de nós aceitariam aquela visão e que poucos de nós aceitariam passar por aquela sociedade, ou ser cidadãos daquela sociedade, e que tendo sido descritos hoje, teríamos uma perspectiva diferente. E a pergunta que te faço é, é o destino inevitável de qualquer utopia ser distópica? Ou seja, seja porque ela depois tem, nesta altura não estou seguro que o Jean-Franco me esteja a ouvir, mas depois poderei repetir estas perguntas. Já agora continuo a minha apresentação convosco e depois, quando o Jean-Franco estiver disponível, voltarei a fazer. Ocorreu-me esta pergunta de que, ocorreu-me este quadro em que uma utopia mais tempo igual a distopia, ou sociedades diferentes. Bruno, desculpa, deixei-te de ouvir, mas agora estou ligado de um outro suporte, portanto, talvez consiga melhor. Então, vou... Cheguei à primeira pergunta, cheguei à primeira pergunta. Então, a segunda tinha que ver com a leitura que tinhas feito da utopia, do Thomas Moore, e como, visto a partir de hoje, a partir deste exercício, podíamos fazer agora compreender se a partir de hoje ela seria distópica, ou seja, se a partir de hoje haveria uma leitura diferente, uma perspectiva diferente, e até de certo sentido, e esta era a pergunta, se é o destino evitável de qualquer utopia transformar-se numa distopia, ou seja, se a utopia mais tempo igual a distopia, por exemplo, ou se a partir de uma sociedade diferente já é algo diferente. A última pergunta que vim para te fazer tem que ver com... Os casos que levantaste têm todos que ver com utopias sociais, e eu compreendo isso. Mas, a certa altura, ocorreu-me a possibilidade de sociedades organizadas de uma forma distinta. Estou a pensar, por exemplo, em sociedades anarquistas, ou em sociedades individualistas, por exemplo. Estas sociedades, aparentemente, podem ser utópicas ou distópicas, nem sequer estou a discutir isso, põem alguns desafios à ideia do controle, por exemplo. Ou seja, como é que nós lidamos com essa situação? Como é que, a partir do ângulo do controle, tu analisarias utopias ou distopias que não tivessem em conta uma sociedade organizada tal como as nossas, mas, pelo contrário, sociedades organizadas, por exemplo, em modos individualistas? Sim. Individualistas? Por exemplo, quando penso, por exemplo, em anarquia, estou a pensar em anarquia no sentido... não no sentido caos, mas no sentido político do termo, ou seja, no sentido da ausência do Estado. Sim, 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 não, não. Acorda, tinha... Penso que... Olha, vou responder antes de mais na tua segunda, não? Porque eu acho que dali depois posso desenvolver um raciocínio mais abrangente. Bem, eu acho absolutamente sim, quer dizer, que precisamente as utopias de algumas épocas, quando realizadas, ou até simplesmente quando lidas, se possam tornar distopias por outras épocas. Agora, a questão qual é que é? Se nós consideramos como houve sociedades que efetivamente tentaram organizar-se, ou algumas sociedades totalitárias, ou se pensamos ao Karl Popper, as críticas que Popper fazia ao Platão, e nós vemos precisamente isso aparecer, ou seja, o fato de Platão ser um paradigma, poder ser um paradigma também para uma sociedade totalitária. A questão é que para, digamos, a sua própria sociedade, para aquele nomos, para aquela organização social que ele vivia, aqueles aspectos, para nós, são aspectos utópicos, como pode ser a propriedade privada, ou a abolição da propriedade privada, podiam ser, digamos, efetivamente algo que, digamos, interagiam de forma particular com a psicologia, tornando, digamos, ou mostrando, digamos, as fraturas, ou as inviabilidades, não, de alguns aspectos da sociedade contemporânea. Agora, para nós realizar, assim como Platão podia pensar a república, a sociedade platônica, para nós seria, sem dúvida, um horror, um horror que, digamos, em parte até foi realizado historicamente, e ao qual pensamos também a própria história da distopia se inspirou. 1984 se inspira, evidentemente, a uma organização do controlo, em que tudo é rigidamente organizado, até a própria verdade e a própria mentira. Portanto, o Estado acaba por ser, digamos, a fonte, não, não só, digamos, da vida das pessoas, como de qualquer verdade e de qualquer possibilidade também de pensar em autonomia, não. Então, portanto, isso, sem dúvida, sim, digamos, há este aspecto que se nós, seria um exercício também literário giro, aquilo de, digamos, descrever uma utopia, respetando sistematicamente a letra platônica ou a letra de algumas partes do humor, nós, sem dúvida, poderíamos inventar algumas distopias para nós. E, evidentemente, também isso tem a ver também com as crenças ou os sistemas de valores, não simplesmente sociais, mas de cada um. Nesse caso, eu sublinho também o efeito, o espelho da utopia ou da distopia, não necessariamente do ponto de vista social, mas também do ponto de vista individual. Se nós pensamos que More escreve um livrinho que é pensado também como um livro de leitura dentro dos círculos que são muito restritos de conversa e de discussão, que tem muito a ver, digamos, com uma forma de leitura a qual ele se inspirava, que era aquela dos antigos círculos estoicos, por exemplo, ou platônicos e neoplatônicos. Portanto, há este aspecto também de meditação e de remeditação pessoal, não, que tem a ver com a própria psicologia. E isso, sem dúvida, acho que ainda seja garantido, não, pela exploração também distópica, não, de determinados aspectos. E lá vem também a questão que tu colocavas da distinção, evidentemente, entre a utopia da imaginação e a utopia depois de utopias realizadas. É evidente que, no caso, por exemplo, do panóptico de Foucault, no panóptico de Bentham, que é o paradigma que depois dará vida a muitos hospitais, prisões, e que Foucault estuda, lá estamos em frente de uma utopia realizada, não. Utopia realizada que tem efeitos, que tem efeitos diretos, a partir de utopias literárias, a partir de noções filosóficas. No sentido, Bentham era um indivíduo, aquele que inventou arquitetonicamente aquela noção, era verdadeiramente convencido que, através daquela sociedade do controle, ou aqueles espaços do controle, pudesse haver um progresso social. E, Bruno, acrescento, ainda hoje, a maioria de nós teria dificuldade em dizer qual é a alternativa à prisão, por exemplo. Portanto, ainda não estamos dentro, digamos, de uma dificuldade de pensar, digamos, fora daquela utopia realizada, que antes de ser realizada era uma utopia da imaginação. O problema para nós, uma vez que nós vemos também, graças à distopia, quais são os limites daquela utopia realizada, é pensar também uma, por exemplo, utopia da recuperação, por exemplo, dos sujeitos, que contrasta com a noção de prisão, que contrasta com uma organização, por exemplo, clínica ou médica, feita de uma certa forma. Mas isso, quer dizer, está à frente de nós. Os escritores, ou pelo menos mais de recente, provavelmente mais, os realizadores, nos mostram os carácteres distópicos, em que estas utopias realizadas nos colocam. O problema é pensar se nós somos verdadeiramente, digamos, capazes depois, como sociedade, como indivíduos, de utopicamente ir para além de essas noções. Digo já, é muito difícil às vezes pensar utopias médicas, utopias prisionais. O que fazer com o lobo, como dizia Platão, naquele certo que não li, mas que estava presente, o que fazer com o lobo que entra na cidade? Portanto, como pensar utopicamente a sociedade, um bom viver para todos, a partir do fato que pode haver um lobo dentro da sociedade, ou fora da sociedade, que ataque a própria sociedade? A questão é que, para defendermos de um lobo, nós construímos uma sociedade que torna até impossível a própria vida, que somos todos controlados. Mas então, tentamos de uma outra maneira, tentamos de um desvio a partir dali. É isto, evidentemente, aquilo que nos entrega o espírito da utopia, como queria o Bloch. Lá estamos, talvez, um pouco parados, neste momento. Agora, a questão, a última questão que me colocou, são utopias sociais e utopias anárquicas. Bah, sabes, eu digo, bem, sim, é claro que as utopias que mencionei são utopias, digamos, em geral, não da sociedade. Embora, por exemplo, se eu pensar um falastério de euforia, sobre o qual simplesmente disse algumas coisas, os falastérios foram também momentos que também em Portugal e menos, por exemplo, na França ou nos Estados Unidos, foram criadas comunidades, precisamente, que tentaram ficar fora do Estado, ou do controle do Estado. Penso em Portugal, depois de 1974, por exemplo, da Revolução, houve tentativas pedagógicas, não? Várias escolas anárquicas, por exemplo, que tentaram, digamos, de construir, embora reconhecidas pelo Estado, digamos, formas ou atitudes pedagógicas diferentes. Naquele caso, é claro que se trata, digamos, de pequenas comunidades que decidem, podendo, viver, digamos, utopicamente, uma vida diferente e não uniformizar. É claro que o controle, digamos, a noção de controle nos coloca à frente da possível uniformização das atitudes sociais, psicológicas e pedagógicas. As utopias, aquelas que foram tentando, que foram realizadas por breves espaços de tempo, penso, por exemplo, as utopias também das comunas dos anos 70, mais recentes, digamos assim, foram tentativas, digamos, de construir espaços alternativos. Agora, apesar dos melhores esforços do Gianfranco, ele voltou a congelar, mas esperemos mais uns segundos, até para ele concluir, e depois temos também o nosso colega Jean-Marc Marli, que também está de volta. Sim, 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 não digo, só vou dizer que estas tentativas podem, de qualquer forma, readaptadas ou simplesmente destruídas ao longo das décadas. O último elemento que queria explicitar é contudo também isso, não? É que nós temos também algumas tentativas, por exemplo, penso a tentativas mais do que utópicas, pensaria mais a tentativas que lhe haçam, testamentos completos, não de pequenos grupos de pessoas do resto da sociedade. E, naquele caso, a questão do controle permanece, e permanece bem, no sentido, é muito complicado, aliás, acabou por ser, por se ver também isso, como esses grupos, às vezes, são mais controladores do que as próprias sociedades no seu conjunto, e, portanto, não é que as tentativas utópicas sejam sempre, não, podem, digamos, destruir esse aspecto do controle. Um dos elementos que eu queria explorar era precisamente isso, como esta questão do controle que a distopia põe ao centro do seu próprio desenvolvimento, está já presente na própria utopia. não sei se... Sim, 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 uma última pergunta, Jean-Marc Marlier. Sim, olá a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Eu peço desculpa não haver câmera, mas o meu hardware está danificado. A reflexão foi ótima, a apresentação também, não deixo de pensar assim, a quente, que efetivamente a utopia será uma luz, não é? E com toda a luz, porque há luz, existe a sombra. E o vetor que possivelmente poderá fazer e desvirtuar, digamos assim, a distopia é o fator humano e vou dar apenas um ou dois exemplos. O eugenismo no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, tomado pelos nazis através, portanto, da raça ariana, portanto, essa desvirtualização, sem problemas de dicção, acontece também com o panóptico, não é? O panóptico que de início era com a boa intenção, passou a ser com a intenção de espiar os outros, não é? Até que o Foucault depois também ventila a ideia que hoje vivemos no panóptico invertido, ou seja, o controle é efetuado não de dentro para fora, mas de fora para dentro, através dos ecrãs, não é? Ele escreve isso precisamente no Vigial e Punir em 81, o que é que diria ele hoje, vendo o internet e ecrãs em todo o lado, portanto, são dois exemplos. Mas essa reflexão vem à propósito da pergunta. Desde o século XX, só temos conhecido não utopias, mas sim distopias. E fizemos ainda pior, inventámos o posto apocalíptico. Inclusive, hoje, temos um senhor que quer levar parte da humanidade para o planeta B, o planeta do plano B, o senhor Elon Musk. Pergunto eu, não haverá espaço para uma utopia hoje em dia? E estará o mundo ou a sociedade atual sequer preparado a querer ouvir uma nova utopia? São essas minhas perguntas. Obrigado, obrigado. Não sei se se vai responder, se conseguem ouvir-me, sim? Sim, sim, perfeitamente. Sim. Sim, não sei se consigo responder. Obviamente, é uma pergunta, sobretudo a última, extremamente complexa. A questão é como e se a sociedade está pronta a ouvir, está pronta a ouvir uma nova utopia. pela minha experiência, pela experiência que eu tenho, digamos, trabalhando sobre esses temas, quando eu, digamos, se fala de utopia, há uma grande tensão, digamos, geralmente no público, entre os colegas, entre pessoas que também trabalham sobre as mais coisas diferentes. portanto, isso me leva a dizer, obviamente, cada um está na sua bolha, mas que há um grande espaço da utopia, há um grande espaço para a utopia. E respondo com um elemento, digamos, se eu posso acrescentar. Ou seja, que, provavelmente, isso também, um dos autores também com quem trabalham mais, este outro utopista, digamos, um historiador das utopias, ele é proprio um utopista que é Miguel Abensur, que é Morreau Drescent, outro filosofo francês, que escreveu este livro que se intitula L'homme é um animal utopique, não? O homem é um animal utopico, não? Tornando um pouco diferente a história pela qual o homem é um animal político, não? Ele diz, não, o homem não é um animal político, é um animal utópico. Agora, não vou descrever muito este livro, mas há um elemento central que me parece muito verdadeiro, ou seja, o fato do que haja algo profundamente ligado à própria antropologia, não? Na utopia. É isso que, para mim, não? E para o Ben Sur, torna a utopia algo que não pode ser completamente afastada, não? Aquilo que, pelo menos, a tradição utópica nos entrega, não pode ser completamente uniformizada ou destruída. E o que está em causa na utopia, como provavelmente, tentamos também dizer, não? Esta questão do espírito utópico, é algo que, digamos, que tem como objetivo, de qualquer forma, uma transformação das condições de vida, ou individuais, ou sociais. Assim dizer, se nós aprovamos ou compartilhamos essa definição do homem como animal utópico, nós também poderemos dizer, provavelmente, que o homem que seria aquele animal que nunca consegue contentar-se de si, que sempre apela a uma transformação, a um mudar de forma, seja esta forma social, seja esta forma psicológica, relacional, política, do imaginário. Aliás, precisamente, eu acho que seja precisamente o imaginário, o lugar em que se joga esta ansiedade, este apelo para a transformação, e se nós considerarmos, portanto, este aspecto antropológico da natureza humana, que, muito para além de ser política, é utópica, então, esta ansiedade de transformação dificilmente pode ser, digamos, anulado. Ok, obrigado. Bem respondido. Obrigado, eu. Espero ter respondido de alguma forma. Marisa? Eu, eu, neste curso, se por um lado naturalmente percebo esta afirmação, o primeiro pensamento que me assalta é sim, na nossa sociedade esse é o homem utópico, que quer mais, que quer, não é, que vai, que vai além, e depois há um lado da humanidade que são ainda os povos tribais, que se mantêm, que se mantêm muito pouco inalterados, que recentemente eu via um daqueles vídeos YouTube em que alguém perguntava um dos adultos de tribo se eles queriam ir para Nova York e lhes mostravam, não é, aquele mundo e eles diziam não, não, esse é o sítio onde realmente até se matam, não é, cometem suicídio, por isso certamente isso não pode ser um bom sítio. E como é que nós, enquanto seres humanos, conciliamos estas duas afirmações, o homem utópico que quer tudo e o homem que se mantém quase inalterado porque assim também o quer. Agora fiquei curioso de perceber o que é como óbvio. só com uma pequena correção àquilo que eu disse, não sei se foi eu explicar-me mal. Quando eu digo que era o homem utópico, no sentido o homem que não pode fazer outra coisa que se transformar a si próprio. Sim, sim, eu não percebi isso, eu percebi isso, mas até o homem não é o homem que quer tudo. Não, não, não entendo isso. Bom, eu percebi o que quer dizer, mas é exatamente essa contraposição que eu estou a fazer, ou seja, as tribos não é, não vemos esse percurso, pelo contrário, não vemos essa necessidade de transformação constante e de recriar constante, não vemos, vemos exatamente o oposto. Sabe, algo, eu obviamente não sou um antropólogo, portanto, teria mais dificuldade de responder. Contudo, lhe digo sinceramente isso. É verdade que às vezes há uma espécie de orientalismo também do nosso próprio olhar, no sentido, quando nós dizemos que definimos as outras culturas como um elemento, digamos, homogêneo, como um único, portanto, nós pensamos, por exemplo, uma cultura, imaginamos, não, indígena, ou de outra forma, uma forma religiosa, uma forma cultural, e aí pensamos como, não só como uniforme, como homogênea, mas como estática, nós pensamos que aquelas culturas não têm evolução. E ao mesmo tempo, eu repito, não sou um antropólogo, mas há este aspecto que, digamos, se nós formos ler, não sei, Viveiro de Castro, por exemplo, que é um grande antropólogo brasileiro, ele, digamos, tenta mostrar também este aspecto, não, de como, às vezes, o olhar que nós damos para, com que nós olhamos para culturas outras, mas diz sobre a nossa própria cultura, não, é, portanto, quando nós tentamos de dizer, olha, sim, mas aquela cultura indígena, ou aquela cultura islâmica, por exemplo, no final, não tem evolução, ou a questão é que, pode ser que não tenha aquelas formas culturais, ou aqueles sistemas de valores, ou aqueles sistemas de ideias, que não tenham, obviamente, as nossas, as referências que nós temos e não se evoluem conforme a maneira com que, digamos, nós pensamos o objeto, o objeto homem, o objeto sistema de valores. Agora, eu teria, repito, obviamente, agradeço muito pela pergunta, a questão é se, verdadeiramente, nós conseguimos pensar um ser humano que, digamos, não, e digamos que não tenha imaginário, é esta questão. Podemos pensar verdadeiramente um ser humano que não tenha um imaginário, a qualquer cultura pertence, porque se nós pensamos que um ser humano deve ter um imaginário, seja qual forma, seja qual for a forma cultural, estática ou menos, provavelmente, dentro de determinados códigos, este imaginário leva o ser humano a pensar-se continuamente de forma diferente, o que não significa, obviamente, revolucionar necessariamente a própria sociedade ou o próprio sistema de valor. Aliás, nem aqui acontece, nem também no Ocidente acontece isso, mas ao mesmo tempo não é porque uma pessoa não pensa a sociedade de forma diferente ou não pensa a sua própria vida de forma diferente, isso não significa que não seja capaz, não seja possível, não? Que aquela pessoa não possa pensar. Mas eu não quis em momento algum, eu não quis em momento algum fazer essa nuance, pelo contrário, e quando eu digo que nós imaginamos, eu não falo de coisas que eu imagino, eu falo de documentários, presumivelmente sérios, que nos demonstram culturas que se mantêm como foram nomeadamente os hunter-gatherers, os que, agora desculpem, mas falta-me o termo em português rapidamente, e algumas delas que têm contato com o mundo exterior, eu lembro-me que havia, quando era pequena, havia muitos documentários sobre estes, na Papua, Nova Guiné, e afins, e muitos deles tinham contacto com o mundo exterior, não só dizer que não se pensem, mas vai exatamente, vai diametralmente oposto ao que nós entendemos como pensar-se, e vai também diametralmente oposto ao que nós entendemos como progresso. Sim. Eu até acho que as reflexões que têm são bastante profundas, não é? Aliás, um dos últimos documentários que vi, um dos anciãos da tribo, tinha reflexões dignas, agora para provocar ali o Bruno, de post-docs, não é? Sim. Mas o que quero dizer é que essas reflexões, ou como é que nós, eu questiono-me a mim mesma, isto é uma questão para si, porque eu me questiono. Sim, sim. As narrativas que nos vamos dizendo, certo? E que nos vamos estudando, eu até achei muito engraçado há bocado o seu comentário do escrever racional como nós fazemos na academia, como se fosse um dado adquirido, e se calhar em si é uma utopia, não é? Mas nós vamos criando estas nossas utopias, destes nossos mundos e as nossas próprias utopias, e é super engraçado porque nós temos vindo agora, andamos divertidíssimos, Bruno, fica aqui a nota a pensar nestas duas temáticas, mas fica-me essa, nós vamos chegar daqui a conclusão nenhuma, como é óbvio, fica só a nota, se calhar até para uma maior consciência de todos nós, de que também estas nossas histórias nos impactam na forma como nós nos pensamos até, certo? e eu acho que provavelmente vamos chegar ao pináculo do desenvolvimento humano quando provavelmente voltarmos para trás e formos mais simples novamente e não quisermos ir para Marte, cá está. Isso obviamente não sei, mas ao mesmo tempo, sabe, se tivesse, se disséssemos a mesma coisa ou uma coisa semelhante aos primeiros exploradores que partiam com pequenos barquinhos, não, bem antes de que houvesse aquela, quer dizer, as invasões e a destruição dos povos indígenas, bem antes, não, quando as primeiras explorações eram as mesmas questões científicas, é que se nós dizéssemos a essas pessoas, bom, olha, melhor que não, fica lá, não, evite de partir, teria sido melhor ou teria sido pior para o mundo? Essas são obviamente questões que teria sido melhor relativamente obviamente a todas as destruções que nós já conhecemos, mas do outro lado da história, bem, não sei se teria sido melhor não que o Galileu Galilei não tivesse olhado para fora, não para fora para ver o que é esta questão que me coloca a mim próprio. Sim, é isso, tudo o que eles estão a perguntar são questões que eu coloco a mim próprio e que consigo debater e arranjar argumentos de um lado. Claro, Achei curioso, obrigado pela reflexão. Obrigado. Jamar, que também queria participar, peço a vossa concisão só para encerrarmos a sessão depois desta última pergunta do Jamarco, até porque estamos a chegar mais ou menos às duas horas e eu não quero tomar mais do vosso tempo. Exato, sou breve para complementar um pedinho o raciocínio da Marisa relativamente às sociedades mais isoladas, talvez seja porque que não estiveram em contato constante com muitos povos, ou seja, não participaram das interações a nível global e ficaram mais conservadoras por causa disso. E por outro lado, o outro fator, acho que tem a ver também com isto, porque se eu não estou errado, as utopias começam a surgir mais a partir do século das luzes para a frente, ou seja, há o fator ciência e desenvolvimento tecnológico que puxa também para o imaginário. Era só esse apontamento que eu queria fazer. Sim, sim, obrigado, digo, há um aspecto que também temos sempre que encarar, ou seja, o fato do que as utopias nascem a partir do próprio paradigma da ilha, da ilha que está fora. este é um paradigma que existia bem antes da própria construção da utopia. E quando o humor decide colocar esta sociedade diferente, estranha, mas completamente fechada em si própria numa ilha do novo continente recém encontrado, bem, lá nós vemos precisamente uma replicação por um lado daquelas formas de vida também que eram encontradas pelos navegadores, formas de vida que evidentemente não tinha relação com outras populações do outro lado do oceano. Portanto, a utopia nasce precisamente na mesma estrutura científica epistemológica desse encontro com o outro que aquela época vivia na mesma altura. Digamos, é muito difícil pensar a escrita da utopia de morro sem pensar que que alguém pouco ano antes tenha descoberto o Brasil. Aliás, Rafael Itlodeu, o protagonista da utopia de morro é o navegador, o marinheiro que viaja ao seguimento de Américo Vespucci. Portanto, este é um aspecto fundamental. Nesse caso, a utopia não se pode dissociar desta revolução que o encontro com o outro real depois constrói. A questão é como depois este encontro com culturas ou outras se coloca com a utopia dentro de um espaço do imaginário e construindo também outros espaços de imaginação que terão efeitos sobre a realidade. Em alguns casos efeitos nefastos, tal como a distopia destaca. Há um ponto que me ocorreu enquanto vos ouvia falar. citaste várias vezes a um texto dele que curiosamente e de uma forma um pouco estranha une aquilo que estávamos a dizer a um passo do primeiro volume da história da sexualidade em que ele descreve as sociedades ocidentais e as sociedades não ocidentais. Portanto, estamos a falar de macroestruturas como macro paradigmas e ele descreve no caso concreto da história da sexualidade como no ocidente nós desenvolvemos a ciência sexualis justamente a partir de um ponto de vista científico ou adotando o ponto de vista científico e progressivo mas por exemplo no oriente se tinha desenvolvido muito mais o sexo enquanto forma de arte e que isso tinha resultado em duas perspetivas completamente diferentes de olhar para o mesmo fenómeno e de o entender pareceu-me que queria só fazer esta última não para ter a última palavra mas pareceu-me que há aqui um ponto de encontro com aquilo que estávamos a descrever claro aliás há um livro que posso aconselhar de um filósofo contemporâneo Schusterman sobre precisamente sobre arte arte sexual e que faz precisamente a partir de Foucault esta exploração das artes sexuais diferentes diferentes da ciência sexual ocidental mas é obrigado precisamente este aspecto é um aspecto importante também porque foi um dos elementos como tentei mostrar também que estão abaixo do desempenho envolvimento da questão do controle como fenómeno de construção social na distopia Muito bem vou só vou encerrar então esta sessão agradecendo de novo a todos a vossa presença e a vossa paciência para encerrar convide-nos desde já a estarem presentes na próxima sessão será a terceira sessão deste curso realizar-se-á na próxima quarta-feira dia 21 começa excepcionalmente uma hora mais cedo será às 16 horas hora de Lisboa o orador será Ivanir Pavlovski professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e a apresentação terá por título os 90 anos de admirável mundo novo de Raul dos Huxley e os Ecos do Romantismo Anticapitalista na Contemporaneidade estão todos convidados espero ver-vos lá muito obrigado terem decidido passar esta tarde connosco este fim de tarde connosco muito obrigado a te quarta-feira obrigado obrigadíssimo sou eu que agradeço a todos e a te em particular Bruno ciao até a próxima qualquer coisa pode compartilhar o meu email se algumas pessoas precisam de acordo certo obrigado boa tarde boa tarde